Conta pra mim, você joga tucanito? Isso mesmo que você ouviu. Você já apostou, já colocou o teu dinheirinho suado no tucanito? Você sabe o que é o tucanito? Você já ouviu falar sobre esse jogo de slot, o tucanito? Você já apostou lá? Sim ou não? Você quer aprender tudo sobre o tucanito? E o mais claro e objetivo também é entender quais são os perigos de apostar, de colocar dinheiro no tucanito? Se você aí que está me assistindo e quiser saber tudo sobre isso, assista esse vídeo até o final. Você sabe o porquê? Porque eu sou o psicólogo Leonardo Teixeira e eu vou te explicar tudo sobre isso. Assista até o final pra você aprender. Mas antes disso, se por acaso você é novo por aqui, se por acaso você caiu de paraquedas aqui no meu canal, não perca tempo. Já vem aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, ativa as notificações. Você sabe o porquê? Porque todo dia tem vídeo onde eu ensino você a superar o teu vício. Todo dia tem vídeo onde eu ensino você a superar o teu vício e você precisa aprender. O YouTube vai te avisar quando sair vídeo novo. Se inscreve e ativa o sininho. E se por acaso você quiser apoiar o meu trabalho, é um trabalhão pra produzir esse conteúdo gratuito pra você. Se você quiser apoiar o meu trabalho ou se você quiser receber conteúdos exclusivos, seja membro do canal. Vem aqui e seja membro do canal. Seja membro. Mas afinal, o que é ou como funciona o tucanito? É até engraçado falar sobre isso. Por que eu acho engraçado? Porque é incrível que toda semana saem jogos novos, né? As casas de apostas estão cada vez se superando mais. Se superando mais na criatividade. Na criatividade pra quê? Na criatividade pra passar a mão no teu dinheiro. pra passar a mão no dinheiro de apostador. Cada vez mais as casas de apostas estão se superando na criatividade. Por que eu tô falando isso? Já inventaram o jogo do aviãozinho? Já inventaram o jogo do tigrinho? O jogo do coelhinho? Já inventaram o jogo das frutinhas? Já inventaram o jogo do touro? Um monte de tipo de jogo de slot, principalmente. Um monte de tipo de jogo de azar. E agora chegou, agora é a vez, né? Agora chegou o jogo do tucanito. Ou seja, é um zoológico das apostas. Assim como teve o tigrinho, o coelhinho, teve outras coisas. Agora é o tucanito. O que é o tucanito? Afinal, né? Que é o grande propósito desse vídeo. O que é o tucanito? O tucanito é nada mais, nada menos do que um caça-níquel. Isso mesmo que você ouviu. Assim como o jogo do tigrinho é um caça-níquel. Assim como o jogo do coelhinho é um caça-níquel. O jogo do touro é um caça-níquel. Assim como o jogo das frutinhas, o sugar rush. Ou o switch bonanza, o jogo das frutinhas, dos docinhos. Assim como todos eles são jogos de caça-níquel. Ou seja, todos eles têm a mesma funcionalidade. Que é o quê? A pessoa vai lá, aperta um botão e vai rodar lá. E vai ter que cair as mesmas figuras para você ganhar dinheiro. É a mesma lógica, né? Qual que é a lógica? A lógica é você perder dinheiro. A lógica é a casa de aposta montar um jogo bonitinho para você ir lá, igual um bobo, com todo o respeito, né? Ir lá na sua ingenuidade e colocar dinheiro achando que é uma coisa inofensiva. Inclusive, esse é um ponto que as casas de apostas fazem. Prestem muita atenção. No jogo do tucanito é sim. Assim como o jogo do tigrinho. Eles deixam muito infantilizado. Colocam animaizinhos. Colocam bichinhos. Deixam tudo muito colorido. Podem até colocar uma musiquinha para você para parecer algo infantilizado. Para parecer algo inofensivo. Onde você vai lá, coloca o teu dinheiro para o tucanito e você vai acabar perdendo dinheiro. E é óbvio que as casas de apostas, assim como em todo caça-níquel, assim como em todo jogo de azar, todo slot, né? Você pode até começar ganhando. Eu quero que você entenda que as casas de apostas são muito malandrinhas, muito espertas, né? Por quê? Porque elas deixam você começar ganhando. Elas preparam o algoritmo da casa de apostas para você ganhar. Porque elas sabem que ninguém vai começar apostando muito dinheiro. Geralmente a pessoa começa apostando pouco dinheiro. E a pessoa vai lá, aposta um pouquinho e ganha. Ali dá aquela explosão de dopamina, aquela explosão de adrenalina no cérebro da pessoa. É a mesma coisa que a casa de apostas faz. É passar um mel na boca do apostador. E a pessoa vai querer apostar cada vez mais. Vai querer apostar cada vez mais. Ou seja, o jogo do Tucanito, resumindo, é um caça-níquel. E o caça-níquel, ele é um jogo de azar. Os jogos de azar, hoje, quando eu estou gravando esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo dia 5 de março de 2024. Nesse momento, os jogos de azar são proibidos aqui no Brasil. O que é um jogo de azar? O jogo de azar é um jogo que você não tem nenhuma estratégia para você ter um bom resultado nele. É um tipo de jogo que você depende exclusivamente da tua sorte. Ou seja, você pode até montar uma estratégia na tua cabeça para você jogar o Tucanito. Você pode até criar algo na tua cabeça, mas no fundo você vai depender da sorte. E o pior é que essas casas de apostas, muitas vezes, elas preparam o algoritmo para você perder. Elas preparam o algoritmo para abocanhar, para pegar, para morder o teu dinheiro. Então, se você quer um conselho, fica longe do Tucanito. Fica longe não só do Tucanito, mas de qualquer tipo de aposta online. Perca a ideia de ganhar dinheiro fácil. Perca a ideia de que você vai ficar rico através de apostas online. Se você quer ganhar dinheiro, se você quer prosperar, tem várias, inúmeras, centenas de formas de você ganhar dinheiro. De forma honesta, sem precisar ir para essa loucura do mundo das apostas. Então, o Tucanito é um caça-níquel. Não aposte. Se você for apostar lá, você vai colocar dinheiro. Vai precisar que caia uma sequência para você ganhar dinheiro. Você pode até começar ganhando dinheiro, mas você vai perder. É só ver os comentários em todos os meus vídeos aqui no canal. Onde eu falo de apostas, geralmente, são pessoas, histórias reais de pessoas que perderam dinheiro no mundo das apostas. Então, não caia em mais uma armadilha do mundo das apostas, assim como o jogo do tigrinho tem o Tucanito. Não caia nessa ideia de que vai ser algo infantilizado, inofensivo. Não caia nessa ideia de pegar atalho para ganhar dinheiro fácil. Não caia na armadilha do mundo das apostas. Assim, eu quero dizer para você, se você começou a jogar Tucanito, fecha suas contas imediatamente. Ou se você está fazendo qualquer outro tipo de apostas, eu convido você a ir lá e bloquear as suas contas nas casas de apostas. E pare de apostar, porque milhares de pessoas estão se afundando, se afundando financeiramente e emocionalmente através do mundo das apostas. Pare agora de apostar e não aposte no Tucanito. Pera aí! Antes de continuar esse vídeo, eu gostaria de convidar você para conhecer o meu e-book, meu livro digital, Os Perigos do Vício, Como Parar de Apostar Online. Isso mesmo! Agora você pode carregar na palma da tua mão uma cartilha onde você vai aprender tudo como funciona o vício em apostas online. E você também vai aprender passo a passo, vai aprender dicas e orientações de como superar o vício em apostas online. Agora você não tem desculpa. Tudo isso com um valor muito acessível. Clica no primeiro link aqui da descrição e eu também vou deixar fixado nos comentários, beleza? Diante disso, se você aí que está me assistindo, você está viciado em apostas, seja no Tucanito ou em qualquer outro tipo de apostas online. Se você está perdendo dinheiro, se você está lutando para se libertar de uma vez por todas, faça um tratamento. O tratamento, sem dúvida nenhuma, é a melhor forma de você superar o teu vício. Se trate, faça um acompanhamento para você aprender o passo a passo para se libertar do vício. Diante disso, eu quero dizer para você que eu mesmo posso ser o teu psicólogo. Isso mesmo que você ouviu. Você que está me assistindo pode ser o meu paciente. Imagina só você fazer um acompanhamento psicológico e aprender comigo, fazendo consulta diretamente comigo. Aprender o passo a passo para se libertar do vício. Aprender tudo o que você pode para você se libertar do vício. Se você quer se libertar do vício de uma vez por todas. Se você quer conversar comigo, é muito acessível. É muito fácil e acessível. Vai até o meu Instagram, vai lá, Leonardo F. Teixeira. Bem facinho, Leonardo F. Teixeira. Chegando no meu Instagram, já me segue lá. Me siga, porque senão nem vou te responder. Me segue lá. Tem muito conteúdo legal de vício e psicologia no meu Instagram. Me segue e me manda um direct. Fala que você veio por esse vídeo meu do YouTube, que você pode marcar uma consulta. Eu vou te conversar com você lá. Podemos marcar um horário para você. E eu posso te atender, independente de que lugar do Brasil ou do mundo que você esteja. Estou te esperando no meu Instagram, Leonardo F. Teixeira. Chega lá, beleza? Não sai desse vídeo sem comentar para mim aqui embaixo. Comenta. Você já jogou Tucanito? Não jogou? Você já jogou Tigrinho? Não jogou? Quanto que você já perdeu em apostas? Há quanto tempo você está apostando? Deixa a tua história aqui, que a tua história pode ajudar mais pessoas. Você joga cassino online, caça níquel? Deixa a tua história, o teu comentário aqui. Eu vou ler o teu comentário, hein? Deixa aqui, tá? E é óbvio, não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se inscreva e ativa o sininho. Ah, pera aí, não vai embora ainda. Estava quase me esquecendo, não vai embora ainda. Clica nesse vídeo aqui, que esse vídeo pode te ajudar, beleza? Clica aqui que esse vídeo está bom. Um grande abraço, tamo junto. Valeu. Tchau.